Olá Terracos e Alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês mais um Notícias Netflix da Semana, parte 1. E a série brasileira O Mecanismo foi renovada para sua segunda temporada. Através de um vídeo, a Netflix anunciou a renovação da segunda temporada da série de José Padilha somente para 2019. O Mecanismo é protagonizado por Celto Melo, que vive a história de um delegado aposentado da Polícia Federal. A segunda temporada de O Mecanismo terá somente 8 episódios, mas chega somente em 2019. E Borges, a série do Porta dos Fundos, vai chegar esse mês na Netflix. A série Borges é escrita e dirigida por Ian SPF. A série gira em torno de um grupo de sócios de uma importadora que descobrem em uma câmera a possibilidade de produzirem vídeos para a internet e assim quitar todas as dívidas da empresa. Aí eles começam a bolar todo tipo de projeto para chegarem ao sucesso, desde a adoração ao UKUK até o golpe da sorveteria. Borges foi financiada e exibida anteriormente pelo canal Comedy Central. Agora, no dia 14 de junho, ela vai estar disponível no catálogo da Netflix. E a terceira temporada de Jessica Jones vai começar as suas filmagens. Através de uma participação na Comicpalooza, a atriz Kristen Reeder, a intérprete de Jessica Jones, comentou a respeito do início das gravações da terceira temporada de Jessica Jones. Mesmo assim, a atriz não deu maiores detalhes, uma vez que diz que está fazendo somente a sua preparação física e também algumas novas lutas para poder utilizar durante as gravações que estão para começar. Eu estou sim. Você tem que se preparar fisicamente para fazer as acrobacias, mas também para encarar nossa agenda louca. Trabalhamos longas horas, às vezes trabalhamos durante a noite. Descobri que quando começo em boa forma, me sinto melhor e consigo acompanhar melhor a programação. As duas primeiras temporadas de Jessica Jones estão disponíveis no catálogo da Netflix. E a próxima série nacional a ser produzida para a Netflix é Ninguém Tá Olhando. A nova série nacional da Netflix, que será de Daniel Rezende, vai ser uma comédia dramática que acompanha o livro. Um anjo da guarda que, cansado de arbitrariedade das ordens que recebe todos os dias, decide se rebelar. A série nacional Ninguém Tá Olhando ainda não tem data de estreia prevista para o seu lançamento. E a atriz Uma Thurman, de Kill Bill, ela vai estrear a nova série da Netflix, chamada Chambers. A série de terror Chambers, ela irá girar em torno de uma mulher que sofreu um infarto e foi salva graças a um transplante de coração. Tudo começa a mudar quando ela passa a adquirir características da pessoa que lhe doou o órgão. E algumas delas são bem sinistras. A série Chambers ainda não tem data de estreia definida para o seu lançamento. E saiu a primeira imagem do primeiro anime mexicano da Netflix, Seis Manos. A série vai ser ambientada no México na década de 1970, acompanhando três órfãos experientes em artes marciais que se juntam com um agente do Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos e um federal mexicano para buscar vingança pela morte de seu mentor. O anime Seis Manos tem estreia prevista somente para 2019. E terras alienígenas, essas foram as notícias Netflix da semana, parte 1. Comentem aqui o que vocês mais gostaram e não esqueçam que amanhã vai estar disponível a parte 2 com as notícias Netflix da semana. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho